Eu sou professor desde 2001, eu comecei dando aula como professor substituto na Rede Pública de São Paulo, dei aula em vários colégios particulares, dei aula em cursinho, dou aula em faculdade, sou professor da Rede Pública Municipal de São Paulo e desde 2001 eu não vejo segurança na escola. A falta de segurança nas escolas é algo gritante, ela é algo totalmente alarmante. Ah, mas a escola é um espaço de construção de conhecimento, a escola é um espaço colorido, a escola é um espaço... Gente, se você não vivencia o dia a dia da escola, derruba essa visão romântica que você tem de escola, porque não é isso, tá? As nossas escolas, elas são verdadeiros depósitos de crianças. Nós temos inúmeros problemas cotidianamente nas escolas. Os problemas da sociedade, eles se refletem na escola. As brigas que acontecem na rua, elas refletem dentro da escola. E nós não temos o mínimo de segurança. O que seria o mínimo de segurança? Eu estou acompanhando essa discussão, inclusive com algumas pessoas que eu respeito muito, algumas pessoas que eu acompanho. E agora, é claro, por conta do óbito, do assassinato dessa professora e das outras professoras que se feriram também, por conta desse indivíduo, eu tenho acompanhado e, assim, está aí de concreto. O que a gente pode propor? Vamos colocar polícia dentro da escola, é um caminho? Vamos colocar câmeras em todas as salas de aula, é um caminho? Vamos colocar controladores de acesso dentro das escolas, é um caminho? Vamos colocar segurança terceirizada ou não dentro da escola, é um caminho? A gente precisa discutir esses caminhos e a gente precisa cobrar essa responsabilidade do poder público. Porque isso já deixou de ser um fato isolado. Um levantamento da Unicamp, eu esqueci o nome da professora que fez esse levantamento, o levantamento da Unicamp, ela apontou que de 2000, e eu vou compartilhar isso amanhã, no Instagram, tá, esse estudo. Mas que de 2002 a 2020, nós tivemos 10 ataques de grande repercussão em escola. De 2020 a 2022, nós tivemos mais 10 ataques de grande magnitude em escola. Presta atenção, basicamente em uma década nós tivemos 10 ataques, basicamente em dois anos nós tivemos 10 grandes ataques. Isso não é mais fato isolado, isso é reflexo de uma sociedade doente. Agora, não dá para eu jogar para resolver isso a longo prazo. Ah, porque a gente precisa oferecer assistência psicológica nas escolas. Não tenha dúvida. Inclusive um aluno nosso do TCC agora vai e pesquisa sobre isso, sobre a questão da atuação do psicólogo na escola. E você falar que você tem um psicólogo por diretoria de ensino para você atender 80 escolas, gente, desculpa, isso não é nem tapar o sol com a peneira. Não é nem tapar o sol com a peneira, é querer tapar o sol com o bambolê. Um psicólogo para atender 80 escolas, isso é surreal. Toda escola tem que ter um psicólogo, um assistente social, um psicopedagogo. Toda escola tem que ter. Ah, mas isso vai custar aos cofres públicos? Não me interessa. Não me interessa, porque é exatamente para isso que a gente paga imposto. Toda escola tem que ter, e tem que ter segurança. A curtíssimo prazo. Se você vai colocar policial na porta da escola, se você vai investir em câmera, circuito de segurança, botão antipânico, a gente precisa, a gente está pedindo socorro faz tempo. A escola do qual esse menor, não a Tomásia Montoro, mas a escola do qual esse menor, que eu me nego a chamar isso de aluno, mas a escola do qual esse menor tinha sido transferido, tinha feito o boletim de ocorrência contra esse aluno por conta de ameaça. Cadê que isso foi investigado? Cadê que foram atrás dele? Não foi. Então, assim, sabe, a gente tem um sucateamento tão grande em várias frentes que desanima. Desanima trabalhar na área da educação por conta disso. Desanima você acordar às cinco horas da manhã pra ir educar o filho dos outros, e quando eu digo educar, eu estou falando de escolarizar, se você não sabe, se você vai voltar pra casa. Porque você não tem um mínimo de segurança. E isso precisa ser discutido. Isso precisa ser discutido pra ontem. E isso não pode cair no esquecimento. Assim como, sabe, nós estamos falando de grandes ataques. Nós estamos falando de coisas que repercutiram muito na mídia. Agora, e se a gente pegar a violência do dia a dia? As brigas que se realizam na porta de escolas. E não é só com criança, não. Não é só com adolescente, não. Não é. Tá cheio de pai de aluno aí, tá cheio de membros da sociedade que vão pra porta da escola arranjar treta, arranjar briga. Gente, eu fui vice-diretor de escola, eu fui coordenador de escola, eu vivenciei esse outro lado, que muitas vezes a gente não enxerga como professor, mas você não tem noção do quanto a sociedade é violenta e do quanto isso se reflete na escola. E a escola não pode trazer pra si todos os problemas da sociedade, porque senão a gente perde a função social da escola, que é a escolarização do indivíduo. Se a gente trouxer todos os problemas da sociedade pra dentro da escola, como já acontece, como já acontece, a gente traz todos os problemas da sociedade da escola. é dentista, é nutricionista, é assistência social, é alimentação, é... Se sobrar tempo, eu dou aula. Se sobrar tempo, eu dou aula. Que é o que acontece na escola. A gente tem uma lista de tantos, tantas questões pra se trabalhar dentro da escola, que a aula, a construção do conhecimento, ela fica em 93º plano, e isso não pode acontecer. A gente precisa que a sociedade participe da escola. A gente precisa cobrar das autoridades a obrigação constitucional que eles têm. E uma dessas obrigações constitucionais é da segurança. Eu não quero me alongar nesse tema, não é uma palestra sobre isso, é literalmente assim um desabafo, e prestar aqui as minhas condolências à família da professora, da professora Elisabeth, à equipe escolar da escola estadual Tomásia Montoro, e assim, quando que vai ser o próximo? Não é se vai ser o próximo, é quando que vai ser o próximo.